A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Quem não disse não vai dar as instruções A CIDADE NO BRASIL Que me pare o Ivan! Ivan, a foto, please! Podem tomar aqui A CIDADE NO BRASIL 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 VECHAías Que floodam aqui Carárea Dizer Mediterráneo Carárea Quintos Carárea Ok, você pode botar a água e a água. Você pode botar a água. Vamos lá. 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 Vamos lá.